Eu estou aqui com o meu amigo Pesão, que também vai participar da coluna e do livro Apelido Vitoriança. Meu amigo Pesão, como é seu nome de Batista? Fernando Soares da Silva. Fernando Soares da Silva. Quem é que na cidade lhe chama por Fernando? Alguém lhe chama o Fernando? Alguém não. Ninguém me conhece por Fernando Soares da Silva. E quando é que começou esse negócio de Pesão? Pesão, isso aí começa na escola, né? Depois de uns 15, 16 anos, eu já tenho dois irmãos de Pesão. Pesão porque tem um pé grande? É, Pesão porque tem um pé grande. E tá tudo grandão, assim, pra gente gostar. É, tudo grandão. Aí, pô, Pesão, 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 e até hoje, já faz seus 25 anos que a turma de Vitória só me conhece por Pesão. Mas, por exemplo, em casa, sua mãe, seus familiares? É, minha família, minha mãe e meu pai é Fernando, né? Agora, até os meus irmãos chamam de Pesão. Pesão, cidade toda de Pesão. Cidade toda. E no início, tu gostava, achava ruim? É, no início a gente tem aquele certo... Repulsa, tal. É, mas... Não tem repassado, não se esquentar, vai piorar o caso, aí tal, tal. E na verdade, você tem o Pesão mesmo? É, na verdade, tem o Pesão. 45, 46. 45, 46 Pesão. Tem que ser chamado de Pesão. Tem que ser chamado de Pesão. Então, tá aqui, nosso amigo Pesão, que é mais um biografado do livro Apelido Vitoriense e que é mais conhecido na sala pelo Apim do que pelo mundo. Valeu aí, Pesão. Valeu, obrigado.